E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Ju e bem-vindos a mais um vídeo do TG. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Amazon Prime Video, ou melhor, a Amazon Prime. A gente já fez vários vídeos aqui falando sobre filmes, lista de séries, de sinais séries que estão na Amazon, um vídeo também, Amazon vs Netflix, vamos estar todos aqui no card. Só que hoje é pra falar 5 vantagens pra você ter a Amazon Prime, pra você sair desse vídeo e já se inscrever. Lembrando que vai ter um link aqui embaixo, o link do TGI, que vai te direcionar direto pra você assinar a Amazon Prime e testar por 30 dias grátis. Bom, vamos começar falando sobre os preços. A Amazon Prime tem dois preços diferentes, vocês já vão entendendo o porquê, e é muito mais doado que a Netflix. Vantagem? As duas são coisas diferentes. É difícil você comparar as duas, mas a gente vai chegar lá. Bom, preços da Amazon. A Amazon custa R$ 9,90 por mês, ou R$ 89,90 por ano. Então, você tem os dois pacotes que você escolhe na hora da assinatura. Lembrando que se você assinar hoje, ou no dia que você está vendo esse vídeo, então, usa o link nosso que está aqui embaixo, você assina, ele vai te dar os 30 dias e depois só que ele vai começar a fazer a cobrança. Então, você tem um tempo pra falar, nossa, curtir ou não. E se você quiser, por exemplo, cancelar em algum momento a Amazon Prime, você pode. Bom, mas o que ela traz de frente da Netflix por R$ 9,90? Vou colocar o preço de R$ 9,90 mensal, tá? Bom, primeiro, se você chegar nesse vídeo, você deve curtir séries, filmes. Então, com a Amazon Prime, você tem direito ao Prime Video. O Prime Video é o streaming da Amazon, que é igual pro Netflix. Ah, agora, fazendo uma comparação entre os streaming só, eu gosto muito da Amazon, mas são diferentes, não dá pra você falar assim, ah, um é melhor que o outro. Existem séries muito boas na da Amazon, link aqui no card do vídeo que a gente já fez, séries originais muito boas. A Amazon traz filmes, lançamentos muito, muito recentes pro streaming. Então, isso é um ponto bem favorável pra Amazon. A Amazon também agora deu um update no seu streaming e você pode ter usuários. Antes, mais ou menos até uns dois meses atrás, que isso começou a ser implantado agora há pouco tempo, agora no meio da pandemia mesmo, aqui no Brasil pelo menos. Você não tinha usuários igual a Netflix, só que agora você já tem, que pra mim facilita muito, porque aqui você consegue ter o Prime Video até em quatro telas. Então, o Rafa pode usar, eu posso usar, tem, sei lá, na TV da minha sala pode usar, então meus pais podem assistir. Então, tendo usuário, pra mim, facilita. Pra mim, é melhor e eu acho que todo mundo curte mais. Porque aí você organiza as suas séries, não fica aquela bagunça, todo mundo assistindo séries, você sabendo quem tá assistindo o quê. Ou, por exemplo, duas pessoas querem assistir a mesma série, então agora não tem mais problema. Era a única desvantagem que eu achava da Amazon, que agora eles consertaram, deram esse upgrade. E ficou muito bom. Eu, atualmente, estou assistindo um pouco mais da Amazon, mas existem séries que tem nos dois streamings. Eu acho que o que dá um pouco mais de vantagem pra Amazon mesmo são os filmes. Bom, segundo ponto. Você aí que gosta de música, cansou de pagar Spotify? Bom, a Amazon tem o Amazon Music. E o Amazon Music, você tem também direito no Amazon Prime. O Amazon Music é literalmente um Spotify da Amazon. A única diferença é que, assim, você pode comprar, né, assinar o Amazon Music fora do Amazon Prime. Então, algumas músicas, alguns lançamentos, você que é só Amazon Prime não vai ter no Amazon Music. Mas o resto, eu sempre achei as músicas que eu queria lá. Então, é muito legal. Se você pensa em ter um Spotify, ou já tem, e queria assinar a Amazon, mas não queria ter as duas com um valor acima, o Amazon Music pode ser uma alternativa muito boa pra você. Se você, se você não é aquela pessoa que curte muito ouvir música, mas gosta de ler, Amazon Prime, quando você é assinante Prime, você tem direito ao Amazon Reading. O Amazon Reading te dá direito a algumas revistas digitais e alguns livros de graça. Ah, mas, João, não tem o Kindle, né, que é o dispositivo de leitor. Bom, você não precisa ter o Kindle pra você ler livros digitais. A Gi, que é a nossa parceira aqui do canal, sempre tá aqui, ela fez uns IGTVs, tá fazendo uns vídeos lá no Instagram dela, o link vai tá aqui na descrição, falando um pouquinho mais de Kindle. Mas, basicamente, você consegue baixar o aplicativo Kindle pra você ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador até. Então, você não precisa ter o Kindle, uma vantagem. Então, você consegue caçar alguns livros, eu peguei, acho que, uns dois já grátis no Amazon Reading. E, pra quem gosta de revista, tem as revistas lá. É que eu não pego muito, porque a minha pilha de livros já está muito grande. Bom, por enquanto, então, nós temos direito ao Prime Video, ao Amazon Music, ao Amazon Reading. Uma coisa que vai te deixar assim, vai te cativar. Descontos na Amazon. Você tem vários descontos. A Amazon agora tem vários programas pra você compra recorrente, né? Que é o novo programa da Amazon. E, se você é Prime e faz essas compras recorrentes, por exemplo, Sabão e Poco, que você comprou todo mês, você vai ter 10% de desconto em todos os produtos. E sempre tem várias promoções pra quem é Prime. Além da condição que eu mais gosto, particularmente, que é o frete grátis. Todas as compras que você compra e são enviadas pela Amazon, se você é Prime, você não paga o frete. Então, é muito bom isso. Porque, às vezes, você pode deixar de comprar um produto porque o frete é mais caro que o produto. E na Amazon não vai ter esse empecilho. Então, por R$ 9,90 por mês vale a pena. E a quinta e última vantagem, não só última, né? Mas das que a gente separou aqui, você tem acesso ao Twitch Prime. A Twitch, se você é aquela pessoa viciada em jogos, em games online, a Twitch é uma plataforma de streaming pra jogos online, né? Então, você pode fazer live e várias outras coisas. Pra você conseguir, tipo, se inscrever em canais na Twitch, você tem que, normalmente, pagar. Se você é Prime, você tá Twitch Prime. Você te dá direito a uma inscrição por mês, se eu não me engano. E você ainda pode jogar alguns jogos de graça que estão dentro da plataforma da Twitch. Então, é vantagem pra todas as idades. Então, se você gosta de um jogo, ou se você gosta de acompanhar alguém na Twitch, tipo, ver as lives das pessoas jogando, vale a pena, porque você pode apoiar o... o influenciador, o jogador que você gosta, por ser Prime. Bom, esses foram os cinco motivos que eu trouxe aqui pra vocês, pra vocês assinarem a Prime Video, ou pensarem, pelo menos. Então, faz assim. Feche quando o vídeo acabar... Calma aí. Antes do vídeo acabar, deixa aquele like e se inscreve aqui no canal, que aí vocês vão afobar-se lá pra lá. Entra aqui no link que tá na nossa descrição e treza por 30 dias. Assiste uns filmes, vê umas séries, até essa Amazon Music, até a Twitch. Eu comecei a ver a Twitch agora e tô gostando. Que tem muitas vantagens. E é um programa que agrada a família inteira. Então, ainda mais que agora, pelo menos na Prime, você consegue separar os usuários. Ah, mas eu vou cancelar a Netflix? Se você tem a condição... Não, eu acho muito legal quem tem a condição, claro, ter os dois, porque uma complementa a outra. Mas aí vai de você. Deixa aqui nos comentários, se você tem Amazon, se você pensa em pegar a Amazon, o que você acha da Amazon Prime, se vale a pena ou não. E é isso, pessoal. se você já tem a Amazon Prime e quer algumas dicas, né? Amazon Prime não, o Prime Video, né? Amazon Prime, Prime Video. Se você quer algumas dicas de filmes que estão na Amazon ou séries que você precisa assistir na Amazon, aqui do lado vai ter dois vídeos. um sobre a Amazon, alguma lista que a gente fez e um outro vídeo pra você assistir. Corre lá e não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar sininho, compartilhar e deixar o like, que ajuda muito a gente. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem e tchau!